Olá você tudo bem? Eu sou o Augusto Mata e você está na sessão 4. E o capítulo 71 finalizou com Granola recebendo a informação de Maki que os Saiyajins estavam indo em direção ao planeta cereal, amando de Frieza. É claro que ao receber essa informação, Granola fica muito furioso, pois foram os Saiyajins os responsáveis pela extinção de seu povo. E galera, veremos finalmente esse encontro, que talvez renderá uma das batalhas mais épicas de Dragon Ball Super. Mas tu já imaginou como vai ser esse enfrentamento? Não? Pois fica comigo que hoje veremos juntos algumas possibilidades sobre o que vai rolar no capítulo 72. Mas antes, como sempre, like no começo do vídeo pra fortalecer o canal, e se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo e já se inscreva. Assim você não perde sempre que tem vídeo novo. Feito isso, então se liga aí! Galera, eu já falei que o plano de Eric foi sensacional. Jogar os Saiyajins contra Granola e vice-versa foi a melhor estratégia que ele poderia fazer. Mas isso não significa que terá 100% de sucesso, pois o final dessa mentira ainda é uma incógnita. Pois bem, no final do capítulo 71, vimos que Maki e Oyo, dois dos capangas de Eric, após passarem em Zuno, partiram em direção à terra já com tudo orquestrado. Goku, como é submisso à sua esposa Tite, é claro que ela seria a chave perfeita para atrair o Saiyajin. Até porque, quando o assunto é dinheiro, Tite é capaz de vender até o Goku se ele vacilar. Eu fico pensando aqui, como é que a Tite gastou 100 milhões de zenys que o Mr. Satan deu já no primeiro episódio de Dragon Ball Super? E ainda morando no interior? E vivendo de forma simples? Essa mulher precisa urgente de uma boa aula de economia. Diz aí. Mas, enfim, Goku e Vegeta, acreditando que vão lutar com o vilão, acabam aceitando ir numa viagem de 18 dias até o planeta Cereal. Mal sabem eles que estão sendo usados de uma maneira brilhante. Bom, na nave, enquanto o Goku come desesperadamente, Vegeta é claro, não iria passar todo esse tempo parado. E continua seu treinamento ali mesmo. Enquanto isso, bem distante dali, Granola se prepara para sua vingança que demorou 50 anos para acontecer. Mas, e aí Augusto, esse encontro vai ter muita porrada? Ah, isso vai. Mas, além disso, o que veremos? Bom, eu listei aqui o que, na minha opinião, vai rolar no episódio 72 de Dragon Ball Super. Saca só. Primeiro, como o Maki está levando Goku e Vegeta até Granola, ela não pode chegar no planeta ao lado dos Saiyajins. Porque, senão, o plano vai pro saco, né? Então, o que eu imagino que vai rolar? Ela vai dizer que não pode aterrissar e os Saiyajins do espaço vão até o planeta. Granola pode até ir de encontro a eles, mas seria inteligente da parte dele fazer uma emboscada. Apesar que, se ele visse os Itas ao lado dos Saiyajins, provavelmente ele ia achar estranho. Porém, Maki poderia dizer que eles estão sendo obrigados a fazer aquilo. Segundo, Granola certamente vai atacar os Saiyajins sem perguntar nada. E Goku e Vegeta, obviamente, vão revidar. É claro que eles não vão lutar juntos num primeiro momento. Eu imagino Goku lutando primeiro, afinal, ele é quem se parece com Bardock, o Saiyajin que esteve na extinção do Cereal Jeans. Provavelmente, Granola, ao ver Goku, vai se lembrar do seu sonho. Terceiro, o principal personagem que vai evitar que essa briga saia do controle é o avô Namekusei Jin de Granola. Isso mesmo, galera. Eu imagino que, após Goku vê-lo, ele logo vai dizer que conhece Piccolo e Dendê. Ou quem sabe vai se teletransportar e pegá-los para, quem sabe, rolar aí um apelo emocional em Granola. E você, diz aí. Quarto, galera. Isso é o que eu mais gostaria de ver. Granola, ao perguntar onde está Frieza. Eu imagino o Goku, por exemplo, se teletransportando até o vilão. E como o Saiyajin conhece o Kid Frieza, é fácil localizá-lo no universo. Como fez aí com o Broly. Imagina, por exemplo, o Goku levando Frieza para a treta. Afinal, foi ele o causador de tudo isso. Bom, eu acharia animal. Até porque, ver Frieza apanhando é muito bom, não é mesmo? Apesar que ele aguentou uma hora de pancada com o Broly. Então, resistir aos ataques de Granola seria fichinha. Quinto, eu imagino que, enquanto Goku e Vegeta estão lutando, Maki e Oyo vão aterrissar em algum ponto distante daquele lugar para poder ir atrás das esferas do dragão e levar até Eric. Sexto, enquanto acontece toda a treta no planeta cereal, Eric vai estar tentando extrair o máximo de informações do set 3. Pois acredito que uma das respostas de Zuno foi sobre esse androide. Até porque, nele ainda contém os poderes copiados de outros guerreiros, como o do Gohan, Goku e até mesmo o de Merus, que é um anjo. Ou quem sabe, até algumas habilidades de Moro ficou incorporado a esse androide. Bom, não sabemos ainda, mas que seria genial ir para esse caminho, isso seria. Mas e você? Comenta aí, quais dessas possibilidades que citei é capaz de rolar no próximo episódio? Não esqueça de comentar e também não esqueça do seu like se gostou desse vídeo, ok? E é claro, mais uma vez, muito obrigado você que ficou até aqui, um grande abraço, falou, valeu e até o próximo vídeo. Fui! Fui!